Fala aí pessoal, beleza? Vocês pediram aí o Semu na versão 1.15.0, craqueado aí, tá aí pessoal, o Semu 1.15.0 DI craqueado, como vocês podem conferir aí, tô abrindo ele aí pra vocês aí, como vocês podem ver, vocês podem baixar ele aí, vou deixar ele compactado aí pra vocês aí, vocês vão baixar ele, já vai vir com o Semu atualizado e o gráfico PEC aqui atualizado na versão 236. Vocês vão puxar ele pra cá e vão extrair aí na máquina de vocês, eu não vou extrair aqui pessoal, lembrando aí pessoal, esse Semu 1.15.0 DI foi craqueado aí por um tal de Master Race, ele tem até um canal no YouTube aí, mas pessoal, ele tá com uma licença pontudinha aqui, um serial pontudinha aqui pessoal, pode ocorrer aí que ele chegue a parar de funcionar em algum momento aí, em determinado momento, vale lembrar isso aí pessoal, quem craqueia o Semu aí, faz um trabalho bem feito mesmo aí com o craque aí, é o Troy aí, vocês sabem aí que eu trago aí sempre os Semus aí craqueados aí do Troy, só que dessa vez aí o Troy não teve tempo aí de tá craqueando aí o Semu pra gente aí, eu resolvi tá trazendo esse Semu aí, ó, 1.15.0 DI, craqueado aí, ó, do Master Race, resolvi tá trazendo pra vocês aí, pode ser que chegue alguma hora aí que ele vai parar de funcionar, lembrando aí que ele tá com o serial pontudinha aqui, como vocês sabem aí, se a licença já tá ativada já com o Semu já, é, ela vai bloqueia, mas como vocês podem ver aí, tá aí o Semu aí, ó, funcionando de boa, aqui vocês podem, é, se deparar aqui em general aqui, ó, é, as configurações aí do Semu, gráficos, aqui essa opção aqui nova, que veio aqui pra mostrar os FPS do jogo aí, é, o Overreel, pra mim isso aqui foi uma porcaria, não, não veio nada de melhor com isso aqui, pessoal, ficou muito ruim mesmo, vocês podem ver nos vídeos aí que eu gravei aí, é, até o MSFT Burner fica mais bonito do que isso aqui, mas isso aqui vai de vocês aí, se vocês quiserem ativar ou não, é, em áudio aqui, vocês podem deixar aí no Direct Sound, é, Direct Sound, então no X2 Audio 2 aí, aqui vocês colocam o Drive primário aí, ó, no caso pro meu Realtech aqui, e aqui online aqui vocês ativem aí, se vocês tiveram a conta do Wii U aí, ó, ativa, e era só isso aí mesmo aí, pessoal, ó, o Semu na versão 1.15.0 de aí, o Changlog dela aí vai tá na descrição aí, ó, e eu vou ficando por aqui, pessoal, não se esqueçam aí de assinar o Emulation Channel aí, ó, ativar as notificações, é, compartilha esse vídeo aí, pessoal, ó, isso aí ajuda demais aí, ó, deixa um like aí, ó, e a meta nossa aí é de 2.000 inscritos aí, ó, e era isso aí mesmo aí que eu tava querendo trazer pra vocês aí, ó, o Semu 1.15.0 de aí, tem muita gente aí que tava pedindo essa versão craqueada aí, eu tô trazendo ela pra vocês, lembrando aí, pessoal, que pode ser que ocorra aí, em qualquer momento aí que ele pare de funcionar aí, fica essa dica aí, e eu vou ficando por aqui, pessoal, ó, os links aí vão tá todos na descrição aí, ó, tanto o link desse Semu craqueado aqui, como o Changlog dele aí na descrição aí, é, fixado aí pra vocês aí, ó, é, entrem no nosso novo Discord aí, ó, o nosso novo Discord aí vai tá na descrição aí, ó, é, o link aí, ó, é, acessem nosso Patreon aí, acessem todas as redes sociais nossas aí, as nossas páginas, o nosso grupo lá do Facebook, do WhatsApp, é, vai tá tudo aí na descrição aí, ó, eu vou ficando por aqui, pessoal, ó, até a próxima mesmo, ó, valeu e fui!